Conquistar, fazer, o conseguir fazer Quero minar todas as desejas O conseguir fazer Fazer-me mudar também O conseguir fazer Vou voltar a ser melhor O conseguir fazer Vou voltar a descobrir O horizonte Sem limite Vou te dar o meu amor Vais sem ti Como te amo Como te quero Sem limite Vou te desejar Vou te completar Tudo a tensão Nunca pude esquecer Desespero agora não Nunca pude fazer De bom olhar Mas sei Paixão Na sensação Boa Respiração E me avisou Drogão Sem limite Vou te dar O meu amor Hoje em ti Como te amo Como te quero Sem limite Vou te desejar Vou te completar Mecamente Maris 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 Obrigado.